E para fechar com chave de ouro, às nove e meia, eu quero fechar. Muitos de vocês que estão aqui na casa de Deus, hoje nesta noite de seminário. Muitos de vocês, muitos de vocês. Mediante a evidência dos sinais. Muitos de vocês, estou falando com exatidão. Muitos de vocês. Olhem para mim, não conversem agora, depois você converse. Não haverão de provar a morte física. Mas serão transformados e arrebatados, ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Quem tem essa esperança, se coloque de pé. Aleluia. Brevemente vai sair. Que é o povo de rapaz. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele libo? Década de setenta. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento, vai dizer neste momento. Aquele povo foi embora. Onde está a juventude desta igreja. E as irmãs. E as irmãs do ciclo de oração. Que a Deus sempre orava. E as crianças que cantavam. Elas também foram embora. Onde está aquele povo? Onde está aquele povo? E as irmãs do ciclo de oração. Alguém com voz de lamento, vai dizer neste momento. Escute. Faça assim com a sua mão. Diga comigo, quando nós chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá. Teremos diante de nós. Duas grandes multidões. Uma multidão. Com pedra branca. E um novo nome. Diga, eu estou nela. E a outra multidão. Com palma nas mãos. Os mártires. Morreram. Em defesa da fé. E não negaram o nome de Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja, do tempo de pau, de pedra e joão. E enfrentavam a fúria de rumo. Mas nunca negam o nome de Jesus. Mas nunca negam a sua fé de Cristo. É um exemplo pra mim. Verdadeira missão. Eu queria ter. Abra a fúria do sangue. Em plena arena. Em plena arena. Enfrentando os leões. Quanto mais a fúria queimou. Se ouviu o louvor. De nosso Senhor Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus com a vitória nas mãos Um exemplo pra mim Verdadeira lição Com as mãos assim a noiva, vai! Oh meu, balance as mãos assim Venha viva a sua igreja de novo Faz a chama arder neste fogo Como foram os primeiros Oh meu Deus Reaviva a sua igreja de novo Faz a chama arder Amém Amém Eu sou Aleluia Segure na mão do seu irmão Vamos orar Feche os corredores Dê as mãos Como se esta fosse a última oração Eu sou pregador do arrebatamento Olhando o passado Olhando o passado eu vejo O sangue na arena De nossos irmãos primitivos Morrendo então Eu sou pregador do arrebatamento E como se fosse num vinho Eu vejo as cenas De nossos irmãos De nossos irmãos devorados Por fortes leões O sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era semente do evangelho Era sinal de salvas Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Para Deus não era prejuízo Canta comigo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sem grão Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo E de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte levar a mensagem Sei que Tiago foi morto Ao ser decapitado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que muitos morreram Ao fio da espada Sei que também eles estão À direita de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é o Salvador Eram firmados nas promessas E Jesus Cristo garantida E Jesus Cristo garantida Que envolveu até a morte Terá a coroa da vida Canta Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sem grão Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo E de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte E a morte levar a mensagem Outra vez Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo Eles iam morrendo E de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem Dos irmãos que tiveram coragem E levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Levar a mensagem Os meus pastores Os meus pastores mais antigos Estão se deleitando Amém Vocês estão trazendo a lembrança Aqueles tempos idos Que o Brasil foi sacudido Por uma onda de avivamento Extraordinária E as mensagem era essa Missões e arrebatamento Arrebatamento e missões Muitos novos aqui Não é desse tempo E por isso não entende Por que estão chorando tanto Segure na mão do seu irmão E agora vamos orar Levante a mão dele com a sua mão Eu quero pedir ao meu pastor Roberto Para processar esta oração ao Senhor Oremos neste momento Maravilhoso Deus Imanaramanagachandarabalagachai Eu sinto o Senhor este poder Oh maravilha Oh maravilha Oh manifestação gloriosa Do teu Espírito nesta noite Enche vidas Transporte do teu poder Renove corações Fortalece Nesta noite Nesta noite O teu Espírito Possa reavivar Vidas Neste santo lugar E nós E nós prosseguimos Aleluia 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 Querida noiva de Cristo Levante as duas mãos santificadas para o céu Isso é um trabalho maduro Isso é um trabalho de peso espiritual Sem meninice Sem extremo, sem exagero Diga comigo, amado da minha alma Amado da minha alma Querido Jesus Apesar das minhas muitas fraquezas humanas Eu ainda te amo Não te sirvo por aquilo que tu tens para me oferecer Te sirvo porque te amo Sou grato a ti Pela salvação De minha alma Abraça seu irmão por três minutos e faça uma declaração de amor Amor fraternal Amor de Deus Ame o seu irmão Graças meu Senhor Jesus E todo mundo juntos E todo mundo juntos Não saia do santuário Para dar-te graças Para dar-te graças Obrigado João Pessoa João Pessoa Mas é financiado pela Caixa Econômica Federal Se não pagar a precaução, toma É Minha casa Minha casa Minha vida eu tenho uma 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 exporte 2010 2011 e também pago precaução de 1.700 e pouco é a minha riqueza que eu nunca aprendi a minha escola era de homem muito sérios os pioneiros do brasil que não ensinaram prevalecer do ambiente emotivo para ter aproveitos pessoais próprios eu vou continuar assim até jesus voltar pra mim está bom assim porque eu dou satisfação não é a você é a minha consciência ea minha escola porém eu queria pedir os irmãos a sua ajuda um pregador que prega 50 anos nesse país e fora dele você está vendo aqui esses três box aqui só tem três box é isso que o pastor badias falou para me explicar aqui tem três box só que dentro desses três box tem 10 dvds um box tem quatro e os dois box tem seis três cada um 10 dvds o que apocalipse interpretado versículo por versículo isso aqui me levou 17 dias de gravação e 45 anos de pesquisa então se você quiser conhecer mais o livro do apocalipse inclusive essa palavra que eu dei hoje está aqui também em um dos volumes você vai conhecer os períodos da equipe das igrejas a janela aberta no céu o livro da redenção o selo do juízo com os quatro cavaleiros os mártires na glória as sete trombetas as duas testemunhas a mulher e o dragão as duas bestas má e terra os 144 mil selado as sete salva da ira de deus a besta vestida de escarlata a queda da grande babilônia é as glórias matinais da jerusalém 19 de apocalipse depois vem o milênio e sua definição bíblica o milênio a terra o milênio a igreja o milênio israel depois termina com o trono branco um comentário sobre o juízo final então edifica você e sua família isso aqui não apodrece a traça não corrompe só lhe edifica então são dez dvd que estão nesses três box está à disposição do irmão com equipe de voluntários já quero agradecer ao badiz a você designado esses irmãos que estão nos ajudando fazer isso inteiramente por amor muito obrigado todo o meu coração quantos irmãos gostam de mim levante a mão então leva meu material manda um jeitinho tem misericórdia de mim ajuda e cada dvd desse tem meu retrato você vai levar meu retrato de graça a paz de senhor irmão até amanhã aleluia Deus abençoe pastor napoleão estamos agradecidos a deus por esse momento maravilhoso adquire material do pastor napoleão ali na saída amanhã de manhã permitindo deus nove horas quem sabe se possível um pouco antes já iniciarmos com os cânticos e oito horas a porta da igreja já está aberto para oração os irmãos que puderem vir venham no final é departamento mensageiros da última hora estará fazendo um sorteio aí cada inscrição tem um número você não vem por causa do sorteio vem aqui porque aqui com certeza deus estará através do seu santo espírito e nós temos aqui um encontro com deus que é um encontro primordial mas consequentemente no final terá um sorteio você poderá ser brindado aí com presente aí dos mensageiros da última hora e amanhã de manhã encerra a nossa conferência missionária mas pastor napoleão domingo à noite ainda estará conosco ministrando aqui a palavra de deus convido a todos estar em pé vamos fazer uma oração a deus convidar aqui o nosso segundo vice-presidente pastor josimar estará orando e nesta oração mais uma vez interceder pelo nosso pastor andrino silva nosso dirigente aqui da central para que possamos continuar orando pelo servo do senhor que continua ainda hospitalizado e não tem passado bem mas vamos crer naquilo que deus possa fazer pastor josimar orando pode chorar aqueles irmãos quando estão grato a deus e quer orar comigo levante a mão e ore bondoso deus pai querido nós te louvamos pelo privilégio senhor que tu nos concedeu de estarmos a nona conferência de missão ouvindo senhor tudo aquilo que desse ao teu filho de maneira gloriosa poderosa usando ele com sabedoria e graça e força e autoridade e falasse aos nossos corações muito obrigado por aquilo que ouvimos também intercedemos ao teu filho pastor andrino tu conhece ó deus a situação tanto como eu senhor que estivemos lá no hospital adentra agora e faça uma grande obra pois tu és deus de milagre deus ajuda a nete ajuda as filhas os gerros os demais familiares nesse momento ó deus que eles precisam ó deus da tua bondade da tua misericórdia o povo em cristiúma está orando e seja feito ó deus aquilo ó deus que tu tens de propósito para o teu filho para a honra e glória despede o teu povo no regresso a casa e que amanhã estejamos aqui de novo para compartilharmos o encerramento em nome do teu amado filho jesus amém e amém que a bendita graça de nosso senhor e salvador jesus cristo o grande amor de deus e a comunhão do espírito santo esteja com cada um de vós cada crente cristiúma ok 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 ok